Eu traio aqui a seguinte expressão com raízes. Temos a raiz quinta de 29 mais a raiz quarta de 86 menos a raiz cúbica de 121 mais a raiz quadrada de 16. Qual o valor dessa expressão aqui? Temos as alternativas aqui, beleza? Bom, para resolvermos uma expressão desse tipo aqui, perceba que as raízes estão encaixadas dentro uma da outra, onde estão separadas ou por uma soma ou por uma subtração. Nesse caso aqui, o que você vai fazer primeiro? Resolver a raiz mais interna, certo? Aqui, a raiz mais interna é essa raiz aqui da direita para a esquerda. Essa raiz aqui, raiz quadrada de 16, que é bem simples, vamos resolver logo aqui, raiz quadrada de 16, 4. Então, temos aqui... Eliminada essa raiz, que é d igual a 4, já podemos partir para a próxima raiz, raiz cúbica de 121 mais 4. Vamos colocar aqui, raiz cúbica de 121 mais 4, 125. Beleza. E aí, quanto é a raiz cúbica de 125? Você sabe de cabeça? Não, não tem problema. O que podemos fazer aqui? Podemos fatorar o 125. Isso. Vamos pegar 125. É um número divisível por 5. Então, vamos iniciar aqui por 5. 125 por 5 dá igual a 25. 25 também é divisível por 5. Então, vamos continuar por 5 aqui. 25 por 5 dá igual a 5 e 5 dá por 5, que é igual a 1. Beleza. Dessa forma, temos aqui 1, 2, 3. 3 fatores 5. Então, podemos escrever 5 elevado ao cubo. Então, podemos escrever raiz cúbica de 125 assim, raiz cúbica de 5 elevado ao cubo. Como aqui temos o índice da raiz igual ao expoente, dessa forma, podemos cortar a raiz com o expoente, sobrando apenas o 5. Então, temos que raiz cúbica de 125 é igual a 5. Então, aqui, essa parte toda é igual a 5. Dessa forma, eliminamos essas duas raízes. Vamos partir para a próxima. Raiz quarta de 86 menos 5. Vamos colocar aqui, raiz quarta de 86 menos 5. Ficando raiz quarta, 86 menos 5, 81. Quanto é a raiz quarta de 81? Não sei de cabeça, professor. Não tem problema. O que você faz? Fatora o radicando 81. 81. Pega aqui, 81. 81 é divisível por 3. Então, vamos iniciar aqui por 3. 81 por 3 dá igual a 27. 27 também é divisível por 3. 27 por 3 dá 9. 9 dá por 3, que é igual a 3. E 3 dá por 3, que é igual a 1. Ficou aqui quantos fatores? Temos 1, 2, 3, 4. 4 fatores 3. Então, podemos escrever 81 como 3 elevado à quarta potência. Então, fica aqui. Raiz quarta de 3 elevado à quarta potência. Perceba que, como temos o índice da raiz igual ao expoente, podemos cortar a raiz com o expoente, sobrando apenas o radicando, o 3. Dessa forma, temos que raiz quarta de 81 é igual a 3. Então, essa parte toda aqui dá igual a 3. Beleza. Já eliminamos essas três raízes. Sobrou apenas essa daqui. Raiz quinta de 29 mais 3. que fica aqui. Raiz quinta, 29 mais 3, 32. Quanto é a raiz quinta de 32? Professor, eu não sei. Não tem problema. O que você faz? Fator o radicando. Vamos lá. Pega aqui o 32. Vamos fatorar. O 32, como é um número par, ele é divisível por 2. Então, vamos iniciar aqui por 2. 32 por 2 dá igual a 16. 16 por 2 dá igual a 8. 8 por 2 dá igual a 4. 4 por 2 dá igual a 2. E 2 por 2 dá igual a 1. Dessa forma, temos aqui quantos fatores? Temos 1, 2, 3, 4, 5. 5 fatores 2. Então, podemos escrever como 2 elevado à quinta potência. Certo? Então, no lugar de 32, vamos colocar 2 elevado à quinta potência. Ficando aqui, raiz quinta de 2 elevado à quinta potência. Como temos aqui o índice da raiz igual ao expoente, corta a raiz com o expoente, sobrando apenas o 2. Então, temos que raiz quinta de 32 é igual a 2. Então, toda essa expressão chegamos no valor 2. Então, podemos marcar o item B. B de beleza. Tranquilidade? Então, é isso aí. Espero que você tenha compreendido. Se você compreendeu, deixe aqui o seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas possam ver e aprender. Beleza? Então, é isso aí. Um forte abraço. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.